Eu sou da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Minha área de pesquisa é a história da escravidão, em particular, a resistência escrava em sentido amplo. Aqui no Messílio, eu estou investigando como as hierarquias socioeconômicas se formam no interior da população escrava em Salvador, na primeira metade do século XIX. Por um lado, discuto as relações verticais de convivialidade, que seria como escravos e senhores na Bahia negociavam a possibilidade de ascensão social e posse de bens pelos escravos. Quanto às relações horizontais, investigo os efeitos produzidos na convivialidade pela diferenciação entre os próprios escravos e, mais adiante, entre os libertos, ou seja, os ex-escravos e aqueles que permanecem em cativeiro. A ideia de desigualdade está, obviamente, embutida na de convivialidade em minha pesquisa. Minha estadia no Messílio tem sido muito boa porque tive a oportunidade de me concentrar na redação da pesquisa que eu venho desenvolvendo, sobretudo na organização e interpretação dos dados quantitativos. Também mantive contatos, dialoguei com pesquisadores baseados aqui em São Paulo, no próprio SEBRAP, além dos colegas do projeto do Messílio. Foi também proveitosa a discussão do meu novo livro, a ser lançado em agosto, que foi apresentado numa palestra no SEBRAP, intitulada Ganhadores à Greve Negra de 1857 na Bahia. Tenho aproveitado muito a estadia em São Paulo pesquisando em museus e bibliotecas. Na Pinacoteca e no Instituto Maria Arsales, por exemplo, visitei exposições que retratavam cenas da escravidão. Também frequentei eventos na Universidade de São Paulo e palestras em outras instituições. E fiz pesquisas na Biblioteca Mário de Andrade. Legenda Adriana Zanotto